Capítulo 45 Minha querida senhora Clark, como é bom vê-la tão bem! exclamou Lady Romanov, inclinando-se sobre a baluastra que separava o seu camarote do nosso no grande teatro da cidade. Sofia se espantou com seu entusiasmo, olhou de relance para Elisa e para mim, mas a cumprimentou com cortesia, assim como fizemos eu e minha irmã. Lady Romanov, senhor Clark, senhorita Elisa, Seu desagradável filho fixou os olhos em Elisa, dando um passo à frente, a boca curvada e um sorriso desaforado. Mas ele se deteve e seu rosto trocou de cor assim que percebeu minha presença. Fez uma reverência rápida e voltou a atenção para a jovem que os acompanhava. Soube da sua enfermidade, a senhora disse a Sofia. Estava certa de que não escaparia, já que as notícias que chegavam não eram animadoras. Foram dias difíceis, Lady Catarina. Sofia pegou minha mão. Posso imaginar. E sua menina, como tem passado? Aprontando, uma atrás da outra, trouxemos a Nina para a cidade. Deixamos no hotel com a governanta e só espero não encontrar nosso quarto em chamas quando voltarmos. Filhos, podem ser uma dor de cabeça sem fim. Ela abriu seu leque com um único movimento e se pôs a abanar. Ficaram na cidade até o Natal, senhor Clark? Não, Lady Catarina. Retornaremos para casa na segunda. Viemos apenas para o fim de semana. Que pena. Mas fico feliz que tenha se recuperado, senhora Clark. A sociedade perderia um pouco da graça sem a senhora. Tenha um bom espetáculo. A senhora também. Conduzi Sofia a nossos lugares e a ajudei a sentar. Ela se recuperava a cada dia, mas ainda se cansava com alguma facilidade. Tanto Almeida quanto Lucas me garantiram que era temporário. Assim que seus pulmões se recuperassem das lesões, ela voltaria ao ritmo de antes. Não tenho certeza se ela acabou de me elogiar ou ofender. Ela cochichou. Também fiquei em dúvida. Elisa se sentou na cadeira da ponta. Eu ocupei a outra. Escolha a que mais lhe agrada. Sugeri. Acho que vou preferir a ofensa, então. Quer dizer, eu joguei comida nela. Foi sem querer, claro. Mas acho difícil ela ter achado aquilo engraçado. Eu achei. Sorri para ela. Ah, eu também. Elisa se apressou. Pegando o programa da peça, aqui assistiríamos. Mas já faz tanto tempo que talvez ela tenha deixado o assunto de lado. Dizem que Dimitri anda lhe tirando sono. Parece que ele se meteu em problemas. Jogos? Especulei. Minha irmã fez que sim, inclinando-se um pouco. Sofia pegou o papel que Elisa tinha nas mãos. Pelo que ouvite a Cassandra dizer a Thomas, parece que ele está em grande perigo. Tem débitos com um cavaleiro pouco respeitável e de moral duvidosa que cobra suas dívidas com... Como foi que ela disse? Ah, sim. Com requinte de tortura inigualável. Lady Romanov disse que não dará um tostão a Dimitri. E agora ele está à caça de uma jovem herdeira que lhe pague as dívidas. Concluí. Primo Thomas disse a mesma coisa. Elisa ajeitou as saias e se recostou no assento. Vai ser parada dura. Sofia comentou, examinando o livreto. A garota vai ter que ser cega para se casar com um cara feito Dimitri. La Sonambula, de Vicenzo Bellini, leu ela. Hum, alguma chance de essa ópera ser sobre a Bela Adormecida? E ergueu seus grandes olhos castanhos para mim. Minha gargalhada alcançou a primeira fila e diversas cabeças se voltaram para o nosso balcão. Sofia cutucou minhas costelas com o cotovelo, mas não pude me conter. Por sorte, a música logo teve início. E a atenção de todos se focou no palco, exceto a minha. Eu assistia a um espetáculo muito mais fascinante, as reações de Sofia. A música mexia profundamente com ela. E acompanhar a mudança de sentimentos em seu semblante era uma atração que eu não perderia por nada. E, de certo, estava atento a sinais que pudessem me dizer que havíamos abusado da sorte. Mas isso não aconteceu. Suponho que fosse normal me sentir tão ansioso em relação a ela. Sobretudo porque aquela noite era a primeira em que ela saía de casa desde que adoecera. Então, ela insistira. Ou talvez eu devesse dizer exigira. Em ir à cidade para comemorar meu aniversário de 23 anos. E apenas concordei em levá-la à ópera depois de Almeida e Lucas me garantirem, quatro vezes, que isso não acarretaria uma recaída. Também a obriguei a usar uma capa para evitar o sereno, embora aquele 16 de dezembro fosse um dos mais quentes de que eu conseguia me lembrar. Ela me censurara por estar exagerando, mas eu discordava. Ainda não era capaz de acreditar no milagre que ocorrera havia pouco mais de um mês. Depois de Sofia acordar com fome naquela abençoada manhã, o mundo voltou a ter sentido. Sim, os dias foram passando devagar, e conforme cada crepúsculo se anunciava, sua saúde se restabelecia um pouco mais. Lucas foi um bom médico atencioso e sempre lacônico em suas decisões. Sofia continuou a tomar o medicamento que eu inadvertidamente trouxera do futuro até não restar mais nenhum comprimido. E, embora Lucas se mostrasse maravilhado com seu poder de cura, a desconfiança em relação àquelas bolotas ainda existia, de modo que ele insistiu que Sofia continuasse a tomar os xaropes e os tônicos também. Quando meu bom amigo Almeida retornou de viagem, encontrou Sofia sentada à janela, pois, ainda que estivesse fraca demais para ir além dos limites do quarto, já conseguia se locomover pelo aposento sem se cansar em demasia. Sua afeição por Sofia e a amizade que me tinha o traziam à nossa casa todas as manhãs e fins de tarde. Ele estava satisfeito e orgulhoso do pupilo, mas seu ofício sempre falava mais alto e acabava examinando Sofia apenas para não se sentir desnecessário, ainda que eu e ela assegurássemos que isso jamais aconteceria. Assim que a notícia sobre o adoecimento de minha mulher chegou aos ouvidos do povo da vila, teve início uma verdadeira peregrinação até minha propriedade. Sofia estava fraca demais para receber visitas e eu me negava a sair de perto dela, de modo que Elisa ficou incumbida de acolher nossos amigos e conhecidos e agradecer os presentes que eles traziam para minha esposa. Suculentos pernis, galinhas rechonchudas, ovos de pata, frutas de toda sorte de cores e sabores, favos e mais favos de mel. Massos gigantescos de agrião, sacas de aveia, tudo com o intuito de ajudá-la a se recuperar mais depressa. Padre Antônio até celebrou uma missa pedindo por sua recuperação e, segundo minha irmã, muitos tiveram de assistir a celebração do lado de fora, já que a capela não comportava tanta gente. Pelo que eu ouvi a dizer, o único que não participou da missa foi o Sr. Bernard, pois tão logo se soube que eu havia me recusado a vender um de seus cavalos para ele, os outros criadores da região desconfiaram de que havia algo errado e lhe fecharam as porteiras. Sem ter nem mesmo o pangaré inútil para ajudar na colheita de café, ele perdera grande parte da produção e agora estava de mudança. Sofia ficou muito surpresa com toda aquela demonstração de afeto, mas eu não. Ela não percebia o bem que havia feito aquelas pessoas. Fosse mudando-lhes o jeito de cuidar da aparência, a maneira de pensar ou adicionando um pouco mais de comida às suas mesas devido aos empregos gerados na fábrica. Quanto aos boatos sobre Elisa, foram logo esquecidos graças à história que Madame Georgette me fez o grande favor de espalhar. Sua reputação estava tão intacta quanto sua firmeza de caráter, ainda que Lucas passasse mais tempo em minha casa cuidando de minha Sofia do que na dele. No entanto, as coisas entre ele e minha irmã não iam tão bem quanto todos presumiam. Eu quase nunca os via juntos e, nas raras ocasiões em que isso aconteceu, o encontro foi marcado por um silêncio desconcertante. Ele a visitava, mas com frequência não se demorava, e sempre que podia arranjava uma desculpa para fugir de algum evento, como naquela noite, quando alegara ter uma reunião importante com um antigo professor e, por isso, não acompanhara a noiva à ópera. Eu desejava socá-lo nesses momentos, mas sempre me continha. Sem sua ajuda, eu não teria conseguido livrar Sofia das garras frias da morte. Eu não fiz nada. Ele logo refutou, quando lhe agradeci pela ajuda. Estávamos em meu escritório para que ele pudesse retirar os pontos do meu pé. Madalena ajudava Sofia a se banhar sob meus protestos naturalmente. Foram aqueles comprimidos. Como os conseguiu, Sr. Clark? Se conseguirmos mais, podemos praticamente acabar com o fatalismo acerca da pneumonia. E não apenas isso. Pelo que li no livreto, o medicamento também é eficaz contra muitos outros males que nos tiram a paz. Imagine, um mundo onde uma amidalite não ponha uma vida em risco. Lamento, Lucas, mas não posso lhe dizer como conseguir. Posso garantir, porém, que arranjar mais será impossível. Infelizmente, não há mais. Não para nós, eu quis acrescentar. Está certo disso, porque eu não me importaria em ter de fazer uma longa viagem para conseguir um pouco desse remédio para os meus pacientes. O doutor Almeida concorda comigo. E Almeida também estava ciente de que isso era impossível. Acredite, Lucas, eu seria o primeiro a partir se houvesse uma chance, mas não há. Que pena, Sr. Clark. Uma pena mesmo. Isso mudaria o mundo, como o conhecemos. Mudaria, de fato. E pode me chamar de Ian. Você será parte da família muito em breve, afinal. Ele terminou com os pontos e começou a recolher seus instrumentos. Não molhe o ferimento por uns dias e evite cavalgar. Lucas. Sim, Sr. Clark. Ian. Elisa não fugiu. Onde ela esteve, então? Os olhos deles disparam com uma emoção que não fui rápido o bastante para definir. Por que ela não quer me contar? Porque é complicado. Mas eu lhe dou minha palavra, que ela não fugiu. Ele esfregou a testa. Está certo. Preciso ir agora. Vou até a casa de seu primo conferir se está tudo bem com Teodora. A Sra. Cassandra já enviou três mensageiros. Está preocupada, pois a Nora anda mal-humorada demais. E sacudiu a cabeça. Ela vai me enlouquecer até essa criança nascer. Dei risada. Falta pouco agora. Graças a Deus. Talvez com a chegada do neto ela pare de me atazanar com bobagens. Voltarei amanhã. Para ver como sua esposa está. Tenha um bom dia. Eu o acompanho. E depois de calçar as botas, abri a porta para ele. Um pedacinho de gente muito ligeiro passou engatinhando por entre minhas pernas. Ora, mas veja só. Acabei rindo. Marina. Elisa vinha correndo, rindo e quase colidiu comigo. Seus cabelos estavam uma bagunça, as faces escoradas. Estamos brincando de esconde-esconde, mas ela é mais rápida que... Ah, bom dia, doutor. Ela se deteve ao ver Lucas. Passou a mão no penteado que se desfizera por conta da corrida. E então corou, desviando o olhar para o chão. Lucas também tinha as faces afogueadas. Mas, por todos os infernos, eu tinha certeza de que não era por constrangimento. Aquilo acontecia comigo com muita frequência. Cada vez que eu via a Sofia toda desarrumada, tudo em que podia pensar eram lençóis amassados, travesseiros e pele nua. Balancei a cabeça. Eu cuido de Marina. Leve seu noivo até a porta, Elisa. Eu disse. Pois, se tivesse de acompanhar aquele sujeitinho até a porta, enquanto ele pensava em lençóis amassados, travesseiros e a pele nua de Elisa, eu o mataria. E Sofia ficaria muito aborrecida comigo. Elisa também. Está bem. Ela concordou, depois de hesitar. Lucas a acompanhou com o mesmo entusiasmo de alguém prestes a decepar a própria perna. De todo modo, eu ficaria de olho naqueles dois. Encontrei Marina embaixo de minha mesa, as mãos tapando os olhos. Dessa maneira, ela achava que se tornava invisível. Contive o riso e me endireitei. Onde será que a Marina está? Aqui dentro deste vaso? Não. Será que atrás daquele mancebo? Hum, também não. Ah, meu Deus. Para onde Marina foi? Eu a perdi. Sua risada chegou aos meus ouvidos antes que seu rostinho aparecesse embaixo da mesa e ela exibisse os dois dentinhos. Aí está você, meu amorzinho. Abaixei-me, a peguei no colo. Conde, Conde? Ah, a titia está ocupada agora, mas eu estou disponível. O que acha? Você se esconde e eu procuro? Ela esfregou os olhos. Tudo bem, talvez depois. Dejei sua testa. Que tal visitar a mamãe? Mam, 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 mam. E bateu o pau, mas em uma animação só. Por precaução, Sofia e eu concordamos que o melhor era manter Marina longe da mãe até que a doença desse sinal de ter ido embora. Então, elas se viram muito pouco naqueles dias. Cortou-me o coração que a primeira vez que Marina finalmente disse o seu mamamamamã na presença de Sofia tenha acontecido com uma janela entre elas. E essa era a razão pela qual ela se encontrava agora a poucas quadras do teatro, em um quarto de hotel, provavelmente enlouquecendo Madalena e Gomes com todo tipo de exigências enquanto assistíamos ao concerto. Sofia não queria ficar longe dela um só instante. Naturalmente, tanto tempo fora do estábulo por causa da doença de Sofia me rendeu uma porção de problemas. E muitas horas longe de casa me aguardavam assim que retornássemos. Sofia também estava preocupada tentando reorganizar sua fábrica. Sem sua presença e a ajuda da afinada senhora Herbert, as coisas estavam uma bagunça. Então, eu tinha prometido ajudá-la até que ela pudesse retomar sua função, o que, segundo os dois médicos, aconteceria logo depois das festas. Outras coisas se encaixaram em minha cabeça, mas não as dividi com Sofia. Nossa viagem ao futuro já quase desaparecera de seus pensamentos. Importuná-la enquanto ainda se recuperava seria inadmissível. Se, um dia, ela voltasse ao assunto, talvez eu lhe contasse tudo o que tinha descoberto. Talvez. Perguntei-me, e não pela primeira vez, como Nina e Rafael estariam. Como ele teria recebido minha carta se acreditara no que eu contara ali. Eu realmente gostava deles, sobretudo do cara que ajudava primeiro e perguntava depois, com seu temperamento peculiar, brincalhão, com um toque de agressividade. Eu estava orgulhoso dele, e teria gostado muito de tê-lo por perto. Ter a chance de conhecê-lo havia sido uma dádiva. Saber que o meu sangue e o de Sofia corriam em suas veias era extraordinário. E o que não é assim? Ponderei ao admirá-la em seu vestido de seda rubi. Das orelhas pendiam os brincos de safira que eu lhe dera no dia de nosso casamento. E sob aquela luz as pedras se tornaram escuras, quase negras. A iluminação do teatro realçava sua pele. Os cabelos dourados presos com uma trança, de onde alguns fios teimavam em escapar. Os olhos castanhos reluziam com um brilho de mistério ao qual eu achava impossível resistir. A boca se esticava, em um meio sorriso de contentamento, conforme a soprano fazia sua performance. Quando a intérprete se lançou em um crescente, atingindo notas altas absurdas para a garganta humana, Sofia prendeu o fôlego, sua mão enluvada buscando a minha. Apertei seus dedos. Ela virou a cabeça para me olhar e sorriu. Meu coração enlouqueceu mais uma vez sem saber o que fazer. Desacelerou. Errou um batimento. Disparou feito louco. Então desacelerou. Errou outra batida para disparar novamente. Ele estava dançando. E eu me apaixonando de novo. Sim, no que se referia a Sofia, tudo era extraordinário. Ela voltou a assistir a peça. Não estávamos longe do fim do primeiro ato agora. E foi nesse instante que uma movimentação abaixo de nosso camarote atraiu minha atenção. Um homem em um traje completamente branco me encarava. Ele tocou dois dedos na lateral da cabeça antes de começar a andar em direção à saída. Levei a mão enluvada de Sofia aos lábios. Eu voltarei logo. O quê? Aonde você vai? Vi um conhecido e preciso falar com ele antes que vá embora. Mas não me demoro. Beijei sua testa e me apressei em direção ao corredor acortinado. Meus passos, pesados, soavam alto demais no assoalho de madeira conforme eu acelerava. Desci aos pulos, às escadas que levavam ao térreo. Cheguei ao saguão bem a tempo de ver o homem abrindo a porta de saída. Não havia mais ninguém ali além de nós dois. Cheguei a pensar que estivesse morto. Falei. Ele se deteve, os ombros enrijecendo. Mas, refletindo um pouco, deduzi que você não pode sucumbir a coisas tão mundanas como a morte. Ele se virou lentamente. Um sorriso de diversão lhe esticou a cara toda, inclusive a larga cicatriz na têmpora. Como vai, Ian? Muito bem. Afastei o paletó e coloquei as mãos nos bolsos da calça. E suspeito de que seja graças a você, Alexander. E as mãos nos bolsos da calça. E as mãos nos bolsos da calça.